Família Meta 69 Beer passando aqui pra uma corridinha nos brinquedos do menino Tava brincando com ele aqui agora, porque Meta 69 Beer é um pouquinho de cada coisa E aí, peguei alguns carrinhos dele, coloquei aqui em sequência Porque criança é assim, hoje tem, amanhã tá no lixo Vai quebrando tudo, vai estragando Então, a gente tá aqui fazendo um registro de alguns carrinhos dele Porque são carrinhos lindos E a gente tem que preservar Isso aí pai, isso aí mãe Nós estamos numa pandemia E nessa pandemia, a gente tem que brincar com os filhos da gente Então, fica aí a dica pra vocês, pais e mães Do Meta 69 Beer Não é só trabalho não, a gente também tem que divertir E pra gente divertir, temos que estar junto com as crianças Então, nos nossos momentos de lazer Nada melhor do que estar junto com os filhos da gente Com as pessoas que gostamos Certo? Então, fica a dica pra vocês Trabalhar sim Fazer dinheiro sim Mas Também Está perto das pessoas que gostamos Das pessoas que amamos Então, é super interessante Vocês poder Ter o seu momento de lazer Porque as crianças Vamos dar um exemplo Que de 2019, 2020 e 2021 As crianças praticamente Estão perdendo praticamente Três anos da vida deles Porque Estão mais distantes dos coleguinhas Não estão podendo brincar em ruas Evitar essa doença Porém As crianças estão ficando em casa Deixando de brincar Dando mais ênfase A tablet Ou televisão Ou celular Estão esquecendo Os pais e as mães De brincar com os filhos Que os filhos também precisam brincar Os olhos Estão sendo os principais Prejudicados Foi feita uma pesquisa Recentemente Que as crianças Estão ficando míope Porque não tira o olho Do tablet Do celular E da televisão Os dispositivos Eletrônicos Estão tomando Conta dos filhos E os pais Estão deixando Que as babás eletrônicas Porque Nada mais é Que as babás Estão tomando conta Dos filhos Estão deixando Os filhos De brincar De divertir E de ser criança O mundo já é um mundo Tão Rápido Tão veloz Que se a gente não brincar Vamos perder a adolescência De nossas crianças Então fica a dica aí Se você tem filho pequeno Brinca com ele Divirta Não deixe ele ficar em cima De cama De sofá Deitado no chão Sozinho Comece a brincar Faça ele fazer exercícios físicos Para ele não ficar obeso Porque depois É fácil ficar obeso Mas depois para tirar Obesidade é difícil Certo? Tentar fazer O hábito de brincar Pelo menos um pouquinho Com eles Todo dia Para que quando eles crescer Eles tenham Na sua mente O foco Que já foram crianças Certo? Então Fica aí para vocês Essa dica Não esqueçam De ganhar dinheiro Mas não esqueçam Das crianças Certo? Pessoal Fica a dica Do meta 69 Beer Ok? Um abraço Se inscreva no canal Dê um like Acione o sininho Compartilhe E Vamos dar mais uma passadinha Nesses brinquedos maravilhosos Porque Hoje estão aqui Amanhã não vocês estarão mais Certo? Então vamos lá Aqui Olha aqueles carrinhos Bem cuidados Tá vendo? Muito bonito São brinquedos De ótimas qualidades Certo? Que a gente vai dando São vários Mas eu peguei alguns aqui Só para Ilustrar O que eu estou falando Certo? Brinquedos A gente vai ganhando Vai comprando Vai guardando Certo? Então A gente tem que mostrar mesmo Que são brinquedos maravilhosos Não esqueça não pessoal Se você estiver assistindo Esse vídeo E tiver criança Vai lá Brinca um pouquinho com eles Você vai ver Que eles vão gostar Certo? Fica um abraço Do Meta69 Beer Desejando a todos vocês Uma ótima noite Abraço pessoal Tchau 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 Tchau